Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carolina. Eu estou terminando o meu curso do Celta hoje, né? Hoje eu concluo o meu curso do Celta e eu resolvi gravar esse vídeo para passar para vocês algumas informações sobre esse curso, né? Que às vezes é meio difícil a gente conseguir, assim, as informações através de um vídeo explicativo, né? Eu mesma tive essa dificuldade, então eu fiz aqui algumas notas, né? As coisas que eu gostaria de passar, assim, para vocês para ficar mais fácil, para ver, para eu passar para vocês quem tem interesse, né? Em fazer o curso, né? Que eu vou passar, assim, alguns passo a passo que a gente faz para poder entrar, o que ele vai fazer, né? O que que abrange, quanto custa e assim por diante, né? Provavelmente esse vídeo vai ser dividido em algumas partes porque tem bastante coisa para falar e eu gostaria de fazer, assim, um vídeo bem detalhado, né? Então eu vou fazendo, assim, partes por partes, né? E aí eu vou dividindo o vídeo. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar, assim, alguns aspectos mais burocráticos em questão da entrada no Celta, né? Então, primeiro de tudo, né? O que é o Celta? O Celta, ele é um certificado para professores de línguas estrangeiras que queiram se aperfeiçoar no ensino de inglês, né? Quem pode fazer o Celta? Pode fazer o Celta todas as pessoas que trabalham no ensino de línguas, né? No caso do ensino do inglês, ele é uma... você vai aprender a metodologia de ensino pela Cambridge, né? E ele é basicamente a... basicamente o foco, ele é o foco no aluno, né? Ele... você vai desenvolver as suas habilidades para você trabalhar e desenvolver as habilidades do aluno, né? E bastante... essa parte bastante de eliciting, de você conseguir elicitar as coisas vindas do aluno, né? Muito diferente do nosso tipo de ensino tradicional que a gente tem, que é aquele ensino que o professor está falando ali toda hora, né? No caso do curso do Celta, não. No caso do curso do Celta, ele é diferente, porque você vai dar o foco exatamente no aluno e o aluno, ele... ele que vai te trazer as respostas, né? Muitas... lógico que você vai ensinar, né? Mas você vai provocar esse conhecimento do aluno máximo que você pode, né? Isso são algumas das metodologias que a gente usa. E também, é... a metodologia que... é... que... a metodologia também que a Cambridge, ela... ela desenvolve, né? Então, você vai ter os seus tutores que você... que vai te auxiliar a isso, né? Pra quem é recomendado fazer o Celta? O Celta, ela é recomendada pra ser feita por professores que realmente vão investir na carreira do ensino de inglês, né? Porque se você sabe inglês e você quer ser um professor de final de semana, dar algumas aulinhas particulares pra você melhorar a sua renda, alguma coisa assim, esse curso não é recomendado pra você. Ele é recomendado pras pessoas que realmente querem ensinar o inglês como profissão. Por que que eu falo isso? Porque ele é um curso extensivo, você vai ficar com os cabelos desse tamanho, se você não perder todos eles, né? Que foi quase o meu caso aqui. É um curso caro, não é um curso muito barato. E ele realmente é um curso que você vai usar ele, assim, pra sua vida, né? Você não vai... você não vai... não tem essa questão mesmo de você continuar fazendo esse curso simplesmente por fazer, né? É isso daí, né? O requisito principal que você tem que ter, você tem que ter uma fluência, pelo menos C2, né? Você tem que ter essa fluência. Se você, caso você não tenha um certificado de fluência, um TKT, um TOEIC, um TOEFL, alguma coisa que comprove a sua fluência, ela vai ser comprovada através de uma entrevista que eles fazem, né? Então, pra você entrar no curso, como que você faz pra poder entrar no curso, é assim, você procura os centros que você quer fazer, né? Tem vários centros espalhados pelo Brasil, principalmente em São Paulo tem muitos centros, né? E você vai... eles vão te encaminhar um teste, que você vai fazer esse teste com algumas análises de texto, pra você poder explicar algumas coisas, correções de erros e assim por diante. Depois que você concluir esse teste, você manda esse teste pra eles, o tutor vai corrigir esse teste e dependendo do seu desempenho, eles vão marcar uma entrevista com você. Nessa entrevista, eles vão te dizer como que você... eles vão fazer várias perguntas sobre a sua trajetória do ensinar inglês, né? E assim, já desde o começo, né? Desde o primeiro e-mail que eles te mandam, você não conhece a voz dos tutores em outra língua, a não ser o inglês. Então, assim, realmente o professor tem que ser fluente exatamente pra conseguir... pra conseguir dar conta do curso, né? Porque esse é um curso bem puxado, né? Quais são as modalidades do Celta? Nós temos algumas modalidades, né? Eu não sei como que vai ser de agora pra frente, por questão da pandemia e tudo mais, mas até quando eu estava procurando, as formas de se ingressar no Celta eram as seguintes. Você tinha um curso intensivo, que ele é um curso de um mês, que você... tudo que você aprende no curso extensivo, você aprende no intensivo, né? Que é geralmente durante as férias, ou em janeiro ou em julho, né? Durante as férias escolares. Pra você conseguir fazer esse curso, você vai passar pelos mesmos processos, você precisa fazer todas as mesmas tarefas, só que você faz dentro de um mês, que é loucura, né? E aí tem a segunda opção, que é a opção de você fazer esse curso à distância, através de uma plataforma Moodle, que também vão ter as units, que você vai precisando cumprir, fazendo as tarefas, assistindo os vídeos e tudo mais. e você também vai preparando os seus planos de aulas e mandando para os professores, né? Eu já vou falar dos planos de aula, porque essa que é a parte mais, assim, né? Puxada do curso. E também tem a modalidade presencial, que ele dura cerca de seis meses, né? De cinco a seis meses, mais ou menos. Os encontros são uma vez por semana, e nessa uma vez por semana, eles vão te passando as tarefas que você tem que fazer, e você também vai tendo as aulas, né? Geralmente, você vai tendo as aulas com os tutores, né? Eles te ensinam o que você tem que fazer, e depois você faz, depois você aplica. Bem, o valor, então, né? Para terminar esse primeiro vídeo, essa questão burocrática, né? De como você faz para poder entrar no curso, eu vou falar do valor. O valor do curso Celta, ele varia de centro para centro, mas eu posso dizer para você que é em torno de mais ou menos quatro mil reais, né? Essa faixa, mais ou menos, incluindo o valor da taxa do certificado da Cambridge, que é cerca de duzentas libras, mais ou menos, né? Então, você vai converter pelo valor da libra que está ali, no momento, agora, né? No próximo vídeo, então, eu vou fazer, eu vou falar sobre os tutores, né? O que eles fazem, e quais são os trabalhos que a gente tem que fazer. Beleza?